Caí na real, seu tempo já deu, cê já me perdeu O jogo virou, o jogo virou No jogo do amor, se achava um rei Esqueceu que eu também, sei jogar pra ganhar No meu tabuleiro não tem mais lugar pra quem quer empatar minha vida Mulher quando tá decidida, já não há tanto que possa mudar Botei você em checkmate, não esperava checkmate E sabe qual a melhor parte, pois é, eu já te superei Checkmate, checkmate, check, checkmate, checkmate, checkmate Eu já te superei Caí na real, seu tempo já deu, cê já me perdeu, o jogo virou No meu tabuleiro não tem mais lugar pra quem quer empatar minha vida Mulher quando tá decidida, já não há tanto que possa mudar Botei você em checkmate, checkmate, checkmate Não esperava checkmate, checkmate, checkmate E sabe qual a melhor parte, pois é, eu já te superei Batei o meu batom em forte, checkmate Meu cabelo novo corre, checkmate Cheirou o batom no meu decote, pois é, eu já te superei Checkmate, checkmate, check, checkmate, checkmate Pois é, eu já te superei Checkmate, check, checkmate, check, checkmate Pois é, eu já te superei Tchau!